Esse é o Mandelão das ruinhas, sucesso com a mulherada O Elipa, o Elipa, vem de uma bola fora do normal Ô Deus, aonde que eu tô? Aonde que eu tô, amiga? Você não sabe não? Não, no Elipa Ai, 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 mina do Elipa, fode mais que minha mulher Ai, 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 mina do Elipa, fode mais que minha mulher Fode, 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 fode mais que minha mulher Fode, 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 fode mais que minha mulher O que é isso? Fode a bóssia minha molea, 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 molea Arravina tua, ele pó Fode a bóssia minha molea Fode a bóssia minha molea, 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 molea Aê DJ NS, o mais brabo da Zona Oeste Solta essa porra caralho O homem é o pulo dos modelos DJ EMS É o nome do homem O ele pá, o ele pá Verde uma bola fora do normal Fora do normal, fora do normal Fora do, fora do, fora do normal O Deus é o de que eu tô Olha a boca O ele pá, o ele pá Verde uma bola fora do normal Tu não conhece, tu não conhece A famosa, a bala, a bora, a bora A batida é forte no passinho do balão Taca a bala, pega o lance A batida é forte no passinho do balão Abatida é forte no passinho, tu balança Abatida é forte no passinho, tu balança Abatida é forte no passinho, tu balança Taca bala, pergulança Abatida é forte no passinho, tu balança Taca bala, pergulança Abatida é forte no passinho, tu balança Taca bala, pergulança Taca bala, pergulança Taca bala, pergulança Taca bala, pergulança Taca bala, pergulança